E é a lembrança desse lugar as primeiras vezes que eu vim para cá foi em janeiro fevereiro assim e deu uma tempestade muito forte eu tava aqui aí me abriguei nessa entradinha aí ó só que aí eu lembrei os trilhos de trem embaixo ali ó puro aço então tava com medo do raio me pegar aí aí eu abriguei aqui no barranco que o vento veio a minha esquerda aqui e aí eu fiquei escondidinho com o guarda-chuva e foi o que me salvou aí viu então aqui é um lugar que no verão você não tem muito lugar onde se abrigar se aconteceu alguma tempestade alguma coisa tá agora no inverno problema que é outro é poeira você vai ver vai passar um carro agora vai levantar um porra isso que aqui aqui tá bem batido até a estrada não é tanto mas em outros lugares aí você come muita poeira então a melhor época para vir eu diria que é março outubro que começa chuvas né ou que termina chuvas janeiro e fevereiro você corre o risco de pegar tempestade e de maio a julho agosto você tem a chance de pegar muita poeira